Olá, voltamos, aqui é o Ricardo e agora vamos fazer os controles do pescoço e da cabeça, tá bom? Então vamos lá? E agora a gente vai lá em Align 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 Alinha aqui Apply Ok E agora, Spine Hierarchy Affect Pivot Only Orientação Local Apply Ok Então, aqui está E esses aqui A gente vai lá Tete Pronto Uma coisa só Uma coisa só Uma coisa só Aqui Agora, Agora, Line Agora, Line Ok Agora sim e o que a gente faz? e agora sim, a gente vai no rosto do pescoço animation constraint orientation constraint e coloca no controlador do pescoço ok? e ai você tem o pescocinho dela se mexendo tá certo? eu fiz essa geometria um pouquinho mais larga porque você vai mexer só aqui na frente você não vai mexer aqui nas costas então fica mais fácil fica melhor e agora a gente vai lá na base do pescoço no nosso base do pescoço mesma coisa animation constraint orientation constraint e pronto agora a gente mexe com o controle a gente mexe na cabeça ok? e curve editor position lock scale lock e aqui a mesma coisa ok? nessa aula foi isso e na próxima aula a gente vai mexer onde está faltando né? na próxima aula a gente vai continuar nos ombros tá legal? então não esquece curte nosso canal compartilha se inscreve pra não perder as próximas aulas e continua com a gente deixe seu comentário aí tá legal? abraço obrigado tchau